Fala galera do canal do professor Tiago Lira, mais um bate-papo Enem aí e hoje teremos um atravessamento histórico, tá? Com recorte de história do Brasil, com um convidado que eu assim tenho o maior prazer de ser amigo, vizinho e colega botafoguense, que é o meu querido professor Manuel Expedito Silva, professor há mais de 30 anos de história, muito conhecido aqui na nossa cidade pelos seus conteúdos históricos, autor do canal Expedito, é outra história, um canal que eu super indico, recentemente assisti a um vídeo sobre a Suíça brasileira, falando sobre o decreto do Morro da Fazenda Queimada, aprendi muito ali naquele vídeo com o professor Manuel Expedito e eu tenho a honra, Expedito, de ter você hoje aqui para esse bate-papo. Falou, bom dia Gustavo, bom dia a todos que acompanham, é um prazer enorme levar esse papo descontraído com você sobre coisas tão fundamentais como a ciência da história e sobre educação, né? A educação talvez seja o nosso maior problema, mas é que contém de forma mais segura as soluções definitivas para o desenvolvimento desse nosso querido e sofrido país. É verdade. Expedito, quero começar com uma pergunta que eu tenho feito para todos os nossos convidados, né? Por que a história na sua vida? Por quê? Quer dizer, falar sobre história, falar um pouco sobre a sua trajetória, né? Eu me lembro que na educação básica, hoje nós chamamos de educação básica, e eu me lembro que isso aconteceu comigo na época da ditadura, claro que só hoje que eu consigo fazer essa reflexão. Então, havia uma escola muito, como que eu posso dizer, muito bancária, né? E havia no ensino da história uma visão positivista extremada, mas eu adorava os livros de história e os livros de história me acompanhavam muito. Posteriormente, eu comecei, eu sou de uma geração que começou a trabalhar muito cedo, né? Eu me lembro que numa das fábricas que eu trabalhei tinha sempre jornais, eu não esqueço do jornal, ou Fluminense, eu nem sei se esse jornal existe ainda, o jornal de Niterói, e ali tinha sempre algumas textos sobre história e eu, isso foi me aproximando enormemente, né? Dessa disciplina. Tanto que quando eu tive a oportunidade de fazer um curso superior, e a gente pode falar posteriormente sobre isso, eu não tive dúvidas. Essa foi a minha primeira opção. A segunda, por incrível que pareça, acho que é a mesma sua, foi literatura, né? Mas a história é basicamente uma tentativa pessoal de tentar entender esse complexo e vasto mundo que vivemos. Legal. E, Expedito, fazendo um recorte histórico, a ideia aqui, pessoal, né? Eu venho dizendo, não é um aulão de véspera de Enem, é um bate-papo descontraído para que nossos alunos possam conversar sobre a história e internalizar aí para o seu mundo de pré-vestibular, de cursos, etc. Expedito, o Brasil, uma pergunta que eu queria fazer o seguinte, você acredita que se o Brasil fosse colonizado pelos ingleses seria diferente? Existe muita polêmica e muita informação truncada com relação a isso. Eu sou da tese de que colônia é colônia, metrópole é metrópole, colonizador é colonizador, colonizado é colonizado, né? Nós temos exemplos de colônias inglesas em que os índices de desenvolvimento humano e a pobreza é tão forte como o que nós temos no Brasil. Não é o colonizador que define, né? A origem, porque senão a gente cai num campo muito pantanoso de achar que existe grupos humanos superiores ou inferiores ou culturando. Não existe cultura melhor ou pior, existem culturas diferentes. Então, nós vamos encontrar colônias inglesas, francesas, que também vivem situações extremadas hoje. O que eu posso dizer é que a forma com que se colonizou é que pode determinar isso. Se a gente faz uma comparação com o nosso, com os Estados Unidos, no norte aqui da América, nós vamos ver que lá nós tivemos um tipo de colonização bem diferente. O sul dos Estados Unidos, que é mais pobre, foi uma colônia de povoamento voltada para o mercado externo, com o latifúndio, mão de obra escrava. Enquanto no norte, houve uma colônia mais de povoamento. E depois da guerra de secessão, com a vitória do norte sobre o sul, os Estados Unidos criou condições para se tornar a potência que ele é. Inclusive, enfrentando um problema que nós, pô, no final do século XIX, os Estados Unidos já tinham praticamente erradicado o analfabetismo e nós não conseguimos fazê-lo até hoje. Enquanto que no Brasil, não. Nós fomos permanentemente colônia de exploração. Então, não sei se respondi. Com certeza, não respondeu sim. Uma pergunta que, assim, muitos alunos nossos em sala de aula, indago é o seguinte. De que forma a história pode nos ajudar a entender o contemporâneo? E mais do que isso, eu sei que ninguém tem bola de cristal, mas eu acho que você deve escutar muito isso. Prever o futuro, porque olhando para um passado, entendendo a origem, a história de um povo, a gente pode entender um pouquinho o presente e o futuro? Isso é certo? Dá para fazer isso? Olha só, eu sou da seguinte tese, Thiago e todos que estão nos ouvindo. A história, como dizia o Mark Bloch, é a ciência que estuda os homens no tempo e a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Agora, a história, ela é uma ciência do presente, ela não é uma ciência do passado. São as inquietações no presente, os problemas, aquelas dúvidas que permeiam o nosso dia a dia, é que nos faz buscar na história informações para tentar entender esse mundo que vivemos. Eu, nos anos 80, ouvi muito, na época que fazia a faculdade, que a história é um profeta com os olhos voltados para trás. Eu gostava muito de repetir isso. A história, na minha opinião, ela constrói elementos para que você perceba o mundo que você vive e que você possa construir narrativas pensando no futuro. Mas não é uma coisa determinista, não. Até porque a história faz parte da própria ciência ser revisitada permanentemente, reescrita permanentemente, reestruturada permanentemente, a partir das inquietações de um determinado tempo. Então, as inquietações que nos movem hoje são muito diferentes das inquietações que moveram os jovens dos anos 60, por exemplo. Então, nós vamos hoje abrir algumas fronteiras, alguns temas que, de repente, lá no passado não foram investigados devidamente. Até porque não fazia parte, de repente, do itinerário daquela geração naquele momento histórico. É uma ciência linda, não é? É linda, com certeza. Eu estou fazendo minha licenciatura agora em filosofia e eu me encanto em estudar história, porque ao estudar a história da filosofia, eu preciso revisitar. É maravilhoso. Eu queria te perguntar, Expedito, uma questão que é o seguinte. A história é escrita pelos vencedores? Existe esse questionamento no historiador, pesquisar? Eu vou analisar aquele fato histórico, mas eu sei que a história é escrita por quem venceu. Existe uma história à margem aí? Olha só, tem uma poesia que eu gosto muito e que eu uso muito nas minhas aulas, que é Perguntas de um Trabalhador que Lê. É uma poesia do Brecht. Eu até peguei aqui, olha só, vou mostrar um dos livros que eu estudei, cara, que eu adoro, que é um livro, olha só, um livro... E aqui, logo no início, tem essa poesia do Brecht que ele diz o seguinte. Quem construiu a tebas de sete portas? Nos livros constam os nomes dos reis. Os reis arrastaram os blocos de pedra? E a Babilônia tantas vezes destruída? Quem a ergueu tantas outras? Em que casas da lima radiante de ouro moravam seus construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que ficou pronta a muralha da China? Aí vai a poesia, não vou ler toda, e no final ele diz tantos relatos, tantas perguntas. O que o Brecht questiona aqui? Existe a história tradicional, que é aquela história que estão nos manuais escolares, na sua maioria das vezes, que foi escrita, sim, pelos vencedores. Que é a história dos grandes heróis, é a história do general, do grande homem da igreja, é a história do grande líder político que ia disser. Subjacente a essa história oficial, existe a história constituída pelas mãos humanas a partir da sua ação na relação com a natureza e com os outros homens. Essa história, na minha opinião, ela ganha um impulso enorme a partir, principalmente, do final do século XIX, com uma crítica àquela história positivista. Eu acho que a escola dos análises, na França, que o Marc Bloch é um dos principais personalidades, foi importante nisso para a história visitar outros temas e tentar se repensar a partir de uma visão do dominado. E aí, cara, uma coisa que eu gosto muito, eu gosto muito da história oral. E quando a gente, porque tradicionalmente disse que o período histórico se inicia com a invenção da escrita. Então, antes da escrita não havia história? Claro que havia história. Já havia humanos, humanos agindo, atuando, se relacionando com a natureza e com outros homens. E com a valorização da história oral, constituindo outras fontes históricas, como os relatos que são passados de geração em geração, a própria história da África, que é muito importante para você entender o Brasil, foi revalorizada na medida das tradições de muitos povos africanos que não tinham desenvolvido uma linguagem escrita. Então, eu acredito que existe, sim, uma história só dos vencidos, dos vencedores, que é aquela história oficial e ela tem um objetivo bem claro. Mas existe, eu costumo dizer que a história também é uma ciência rebelde. Subjacente a essa discussão, linhas historiográficas novas buscam repensar a história não só a partir do vencedor, mas também a partir do vencido. Legal. Muito interessante esse recorte aí. Expedito, pensando em Brasil e Brasil, do seu ponto de vista histórico e daqueles que aqui pisaram e fizeram história e estão nos livros de história, muitos dos nossos heróis, eu não sei se eu boto entre aspas ou não, são figuras lusitanas em terras brasileiras. Claro, nós fomos colônias de Portugal, nossa independência foi por meio de um filho de um imperador português, do filho de Dom João VI. A grande questão que eles perguntaram é o seguinte, o Brasil, ele sofre consequências desse colonialismo até hoje, do ponto de vista do seguinte sentido, é difícil, foi difícil para o Brasil conseguir a sua identidade tão heterogênea, claro, que abarcou tantas etnias e tal, mas é difícil porque somos, de alguma forma ainda, escravos desse passado colonialista. Conta um pouquinho a sua visão sobre essa coisa dos heróis, da figura, como que foi resgatar Tiradente. Tiradente é realmente um símbolo para o Brasil? Olha só, eu penso no seguinte, tem uma poesia, se não me engano, é do Aldir Bank e do Bosco, que virou uma música que a Elis Regina canta lindamente, que é o seguinte, o Brasil com Z não conhece o Brasil com S. Essa é a música, eu não sou cantor, mas assim, o Brasil não conhece o Brasil, o Brasil SOS, o Brasil. Eu acho que o professor de história tem que usar permanentemente a poesia, a música, a literatura, no sentido de... Eu até gravei um vídeo semana passada, você falou do canal, sobre o adeus ao bruxo do Cosme Velho, que foi sobre a morte do Machado de Assis. Mas com relação a essa questão dos heróis, primeiro eu acho que nós temos que repensar e nós não precisamos de heróis. Nós precisamos de uma história que, sem usar meios termos, dê relevância àquilo que o país tem de melhor, que é o seu povo, que é esse povo de origem europeia, mas de origem africana e que também de origem americana. Até o nome do nosso continente, a América, é um nome que veio a partir da chegada dos europeus. E aí, uma coisa que nós temos que mudar, na minha opinião, nos currículos escolares, normalmente, agora com raras exceções, mas nós já estamos encontrando algumas, é que a história do Brasil começa com a chegada dos europeus. E ainda se defende aquela ideia de descoberta, como se aqui nada existia, como se o que não havia, segundo uma visão eurocêntrica, não existia. E aqui, nesse vasto pedaço de terra que hoje chamamos de América, haviam culturas riquíssimas, culturas complexas e culturas extremamente pujantes, não só nesse pedaço que hoje chamamos de Brasil, mas também, principalmente na Cordilheira dos Andes. E quando a gente fala, eu tive o prazer de Machu Picchu, cara, é de uma alegria e de uma emoção extrema quando você chega nesses espaços. Com relação aos heróis, o Tiradentes, por exemplo, o Tiradentes, ele foi um ativista no período colonial que lutou contra, favorável a uma independência daquela região mineira, e que ele foi morto justamente por não se enquadrar dentro daqueles interesses coloniais portugueses. Ele se torna um herói, inclusive, dando a ele aquela configuração de barba, cabelo, muito comprido, muito parecido com a visão de Cristo, quando da nossa independência e da necessidade que tinha de construir um ideário e heróis para dar uma identidade a esse país que surgia. Então, eu considero o Tiradentes uma figura importante dentro do desenvolvimento histórico brasileiro, mas sou defensor de uma história que não privilegie esses heróis, mas sim uma história que seja um projeto coletivo com suas possibilidades, com suas contradições e com suas dificuldades do povo na sua totalidade. Senão, a gente acaba tendo aquela ideia de que alguém privilegiado, iluminado e escolhido, ele é o condutor. O condutor da história dos homens no tempo são os homens. Por isso, a gente vive em permanente estado de contradição e por isso que nós não podemos nunca abrir mão da dialética. Verdade. Expedito, pegando essa guinada, vou fazer uma guinada agora, mais para o contemporâneo. O que a história nos mostra em termos de Brasil, em termos de pandemia? Como que o Brasil já enfrentou as pandemias? Quais foram as consequências? Se houve um atravessamento realmente forte de outras pandemias em solos brasileiros ou essa está sendo realmente a mais pujante para a gente? A questão da saúde e das pestes, elas sempre tiveram uma presença importante e foram elementos modificadores da própria história da humanidade. Se a gente for a peste negra na Europa, existem estudos que mostram claramente que os efeitos da peste negra vão ser importantíssimos para as transformações que virão na Europa posteriormente. Se a gente pega o caso do Brasil, por exemplo, apesar de a chegada dos europeus aqui, que iniciou um processo de dizimação de muitas comunidades tribais que aqui viviam em função não só do soque violento, em função das armas utilizadas pelos europeus e etc., mas aconteceu em muitos momentos e não se iludam, é prática até hoje, de doenças em que o corpo indígena não tinha defesas, que dizimou. Por exemplo, temos relatos de doenças trazidas pelos europeus, que por europeus eram facilmente controlável, mas que dizimou comunidades tribais. Isso de uma forma fortuita, mas também proposital nesse sentido. E se a gente for olhar a história do mundo, a gente vai ver que isso aí acontece e acontece muito. Como relação ao Brasil, a gente tem aquele exemplo da gripe espanhola, que inclusive no Brasil matou um presidente da república, e nós vivemos hoje talvez realmente um período muito conturbado, não só no Brasil, mas no mundo. E da nossa incapacidade de enfrentar uma situação tão extrema. E o que me deixa triste, e por isso a história é uma das fortalezas que me faz continuar vivo e motivado, é que se nós tivéssemos feito opções em que o humano estivesse no centro, e quando eu falo isso, não estou falando só de Brasil, não, estou falando do mundo. E que o mercado fosse apenas um elemento de proporcionar melhores condições de vida para a população humana, de repente a humanidade estaria mais preparada para enfrentar esse momento. Quanto de tecnologia nós poderíamos ter desenvolvido nessa área da medicina, se o nosso foco principal for melhorar a qualidade de vida das pessoas do mundo inteiro, independente do continente, da região em que ela atua, e não ser aquele laboratório que vai vender o remédio ao preço melhor e ter maior lucro. Infelizmente, nós vivemos um momento em que existe uma, eu não sei se esse termo é o mais adequado, mas existe uma ditadura dos grandes conglomerados financeiros internacionais e dentro desses conglomerados, os laboratórios em que a função principal não é aplacar a pobreza e curar as doenças do ser humano, mas sim fazer lucro através da venda de remédio. E isso nos atingiu violentamente e por isso a nossa dificuldade, enquanto humanidade, de vencer esse problema, isso na minha opinião. Despedito, recentemente eu estava lendo um livro de uma antropóloga, que está até aqui, a Lilia Schwartz, ela foi convidada à Roda Viva e me encantei com a entrevista dela, se chama Brasil, uma biografia, e ela cita um termo chamado bovarismo, que vem de Madame Bovary, uma literatura francesa, onde a Madame Bovary, contando bem resumidamente a história, é um símbolo de uma inquietude feminista e talvez representaria ali um novo olhar da independência da mulher e tudo mais. Mas o recorte que a Lilia dá do bovarismo, desse livro maravilhoso, que é a Madame Bovary, é que a Madame Bovary sempre esperava um acontecimento externo, vamos dizer assim, um salvador da pátria que viria e iria resolver os problemas. Ela traz esse termo bovarismo para o Brasil e o Brasil, de alguma forma, com o seu jeitinho, e ela vai citar Sérgio Buarque em Raízes do Brasil, etc., o Brasil sempre, de alguma forma, espera que algum milagre aconteça, que a gente encontre um novo petróleo, alguma coisa a colar e não sejamos um país organizado, etc. De que forma realmente esse termo bovarismo poderia ser aplicado? Essa é a minha pergunta. E se realmente esse famoso jeitinho brasileiro nas relações sociais, ele tem uma raiz antropológica, histórica, realmente, nessa questão do Brasil colônia, é farinha pouca, meu pirão primeiro. Como é que é que você enxerga essa questão cultural do brasileiro nas relações sociais, na relação com a coisa pública, etc. É uma excelente reflexão. Inclusive, depois eu vou pegar o nome. Esse livro da Lília eu ainda não li. Brasil, uma biografia, um livraço. Muito bom. Vou comprar e vou ler. O que eu posso dizer, a princípio, é o seguinte. O Brasil se formou a partir de interesses externos. O período colonial, que não foi um período curto, com um longo período, ele foi um período em que o que aqui havia, economicamente, deveria ser explorado para atender aos interesses de uma nação externa, no caso de Portugal, para resolver o problema da demanda de mão de obra. Foi trazido para cá milhões de seres humanos escravizados. Esses seres humanos vieram para cá contra a vontade e vieram para cá para atuar no sentido de produzir. Eram mercadoria para produzir apenas para enriquecer a metrópole vigente. Nesse período, nós podemos dizer que já se estabelece no Brasil um sistema patrimonialista, em que não só as riquezas, mas o próprio Estado empírico que se forma, é um Estado para levar a fortalecimento dessas relações. Então, eu acho que isso aí é um pressuposto fundamental para a gente entender isso. Com relação a essa identidade do povo brasileiro, como sempre à espera de algo externo que venha e resolva seus problemas, eu ouso concordar muito com isso. E eu acho que um dos pontos fundamentais para superar isso é uma coisa que, de repente, nós começamos a falar no início do nosso bate-papo, que é a educação. Eu acho que a educação nunca foi levada a sério no Brasil. Nós tivemos alguns momentos em que tivemos pessoas sinceramente envolvidas num debate no sentido de ter um projeto de educação vinculado a um projeto de nação. Nós vamos encontrar isso nos escolanovistas, no início do século XX. Nós vamos encontrar um pouco disso na atuação de figuras fundamentais como Darcy Ribeiro e como o próprio Paulo Freire. Nós vamos encontrar isso em algumas situações, mas nunca tivemos a educação como realmente um projeto de emancipação nacional. E, para muitos, o próprio Darcy Ribeiro fala isso, o fracasso da educação brasileira não é por acaso, é um projeto. E eu acho que esse tipo de visão foi constituída e ele atende a interesses bem específicos. O que cabe a nós, como profissionais de educação, ou como cidadãos brasileiros, seja de qualquer área, é buscar entender esse país a partir das suas potencialidades e aquilo que o povo tem a oferecer como projeto único, talvez, no mundo. Porque aqui nós tivemos uma simbiose de diversos povos que, em circunstâncias muito diversas, muito diferentes, constituíram um cabedal cultural que é único e que, infelizmente, dada a uma política que se estruturou principalmente no Brasil a partir de 2016, está sendo combatida. Quer dizer, estão nos impedindo, de quanto brasileiro, nos olharmos no espelho e nos entendermos como realmente somos. É como se houvesse uma tentativa de imposição de um tipo de brasileiro que, na verdade, não existe. Portanto, ele pode até vencer por algum tempo, mas ele vai se esgotar, porque nós sempre vamos nos encontrar com a nossa verdadeira essência histórica. Não sei se respondi. Não, não só respondeu, como ainda estou degustando. Aliás, eu terei que revisitar essa conversa em outros momentos para degustar esse bate-papo aí nosso. Vou citar um termo de um filósofo francês, que é Michel Foucault, Foucault escreveu muito sobre o poder, as relações de poder. Foucault foi um descendente filosófico de Nietzsche, com a sua genealogia da moral. Foucault fez sua arqueologia da punição. E Foucault, de alguma forma, pensava no poder, mas na sua questão microfísica. O poder se manifestando na normatização das relações sociais. Não o poder soberano dos absolutistas, lá do século XV, XVI, XVII, mas o poder agora no século XX, o século de Foucault, como nessas entranhas da sociedade, onde há uma normatização, ali teria uma microfísica do poder. Por que eu estou falando isso tudo? Minha questão é a seguinte. Pensando em Brasil, como o último, eu não sei se foi o último dos últimos a abolir a escravidão, por exemplo, existe esse legado tão caro à nação brasileira, que é o preconceito, que quando você tem a lei áurea, pelo menos um pouquinho que eu entendo, não houve um pós-lei áurea. Você tem ali a lei áurea com a princesa Isabel, mas o pós, não houve um preparo para essa realidade. A grande questão, e eu trago o Foucault, é o seguinte, de que forma esses poderes, essa microfísica do poder, ela existe no cotidiano do brasileiro, nessas relações desigual, e aqui citando a questão do preconceito, a questão do racismo e etc. A sua questão é muito complexa, mas, ao mesmo tempo, instigante. E só essa questão aí daria, na minha opinião, vários programas como esse aqui. E é realmente um tema que eu gosto muito. Eu costumo dizer até, pela minha formação, de que a abolição foi uma necessidade econômica, e não um desejo da sociedade. Claro que haviam setores na sociedade brasileira que discutiam e lutavam firmemente, no século XIX, pelo fim da escravidão. Você vai encontrar... Muito bem. Vários exemplos disso. E movimentos nesse sentido. Sempre houve, desde o início da colonização e da escravidão no Brasil, porque quando se fala em escravidão no Brasil, normalmente a gente lembra do africano que para cá veio como escravo. Mas o índio brasileiro sempre foi escravizado. Apesar daquela discussão muito predominante da defesa dos jesuítas contra a escravidão do índio brasileiro, do índio que aqui vivia, nessas terras, ele foi escravizado, e não só escravizado. Houve, desde a chegada dos europeus aqui, um processo de índio desses pobres. No século XIX, o que eu penso? O Brasil foi o último país do Ocidente a acabar com a escravidão. Claro que, como eu disse, havia setores e haviam movimentos pró-escravidão, mas ele foi uma necessidade econômica. Se você observar o século XIX, a Revolução Industrial era uma... A segunda revolução... Você acha que estava urso? E, de forma avassaladora, o capital industrial tomava conta do mundo e é totalmente incompatível com o capitalismo nascente uma mão de obra que não seja uma mão de obra assalariada, porque isso significa até o quê? Isso mudou, porque o escravo vive basicamente do que o dono desse escravo, que é uma mercadoria, lhe dá. E muitos tratavam até bem, porque tratavam bem no sentido de alimentar bem, porque ele era a garantia da reprodução, da riqueza desses senhores. Então, nós não podemos entender, nós não conseguimos entender o Brasil contemporâneo sem mergulhar com profundidade em todas as contradições que envolveram a formação brasileira no período colonial, também no período da monarquia e na nascente república. A abolição não foi acompanhada de um projeto de integração desses elementos à sociedade. Eles foram... Assinou a lei, uma lei muito curta, está abolida a escravidão, refogam-se as disposições, inclusive há elementos claros de que os proprietários de escravo queriam e desejavam ser remunerados pelo Estado porque se consideravam perdedores de ativo, de capital com o fim da escravidão. Mas o que eu acho mais grave foi a falta na república nascente, porque a escravidão era um dos sustentáculos da monarquia. Tanto que a escravidão acaba em 1888 e a monarquia cai de vez em 1889. A nascente república não cuidou como devia, na minha opinião, da integração desse elemento que foi escravizado, desse ser humano que foi escravo, à sociedade. Tanto que ele foi relegado, é daí que vão surgir o quê? As favelas. Muitos preferiram ficar nas próprias fazendas porque não havia como se sustentar ou desenvolver potencialmente a sua força no mercado ainda em construção capitalista. E aí, cara, essas consequências nós vemos hoje. Se a gente entrar numa escola, numa universidade, nós vamos ver que a maioria dos professores esmagadoramente são brancos. Se você entrar numa penitenciária, você verá que a maioria dos presos são negros. Se você entrar num hospital, poucos serão os médicos negros, etc. E hoje nós vivemos um momento de ebulição e graças a movimentos, inclusive, que se fortaleceram nos Estados Unidos, nós estamos sendo levados a discutir e a repensar essa situação. Eu não quero me alongar, não, mas eu acho que consegui encaminhar. Foi ótimo. Foi ótimo. Expedito, uma pergunta que eu tenho feito para todos os convidados aqui do Bate-Papo Enem, pensando na prova do Enem, de que maneira a história pode ajudar o aluno ou a aluna a pensar criticamente no momento da redação? Porque quando eu dou aula de redação, eu sempre falo para os meus alunos que todas as disciplinas, todas as matérias, todas as aulas cooperam para um bom desenrolar argumentativo na redação. E fora todo o seu passado de leitura, etc. Mas de que forma a história pode aguçar criticamente o aluno aí numa redação do Enem? Muito boa a questão. Primeiro, eu costumo até... Eu tenho um amigo médico que gosto muito dele. Ele é um pessoal muito humano, mas eu considero que nem todos os médicos são. E eu sempre fico com ele. Ah, vocês têm que estudar mais história, sociologia, nesse curso de medicina aí. Estudar mais filosofia, que isso é importante. Por que eu digo isso? Porque é impossível, na minha opinião, fazer uma redação com o mínimo de qualidade sem você contextualizar as questões. História ajuda enormemente nesse sentido. Vamos dar um exemplo aqui. Se o tema da redação for, por exemplo, a utilização... Vou até dar uma dica aqui. A utilização da tecnologia durante a pandemia e os reflexos disso pós-pandemia. Se você tem minimamente um entendimento da história como um processo, e se você conseguiu perceber que durante o seu percurso na educação formal, a história do homem se constituiu numa relação permanente com a natureza, com outros homens, e a partir disso ele foi desenvolvendo tecnologias, a partir das suas necessidades, até de adaptação e readaptação, a partir de novos desafios, isso vai ajudar enormemente na sua organização, no sentido de elaborar um texto minimamente com coerência e que transmita de uma forma coerente uma ideia. Então, a história é isso, a não ser que você seja aquela pessoa que acredita que a história é a história dos grandes homens, ou é a história que você tem que decorar datas, etc. Essa é uma história ultrapassada, a história positivista. Mas a história ajuda enormemente nessa contextualização. E ela ajuda, Lira, a gente entender quem somos e o que fazemos, inclusive, para mudar o que somos. A história é ferramenta fundamental. É uma ciência maravilhosa nesse sentido. Você contou um relato, um atravessamento pessoal com o seu amigo, médico, que falta um pouco mais de humanismo. Eu lembrei de uma novela de Tolstói, um escritor russo que eu gosto muito, eu gosto muito da literatura russa, Danta Eves, Tolstói, se chama A Morte de Ivan Illich. Uma novela de 50 páginas. E Ivan Illich foi um juiz daqueles bem burocráticos ali da Rússia, dos Kizares, e quando ele julgava, ele nem olhava as partes. Ele só olhava o processo com uma arrogância e tal. Em determinado momento da vida dele, a história inverte, ele cai doente e ele passa, ele todo poderoso, passa a ter que ir a médico e ele percebe que os médicos nem olhavam nos olhos dele, porque tratava como só mais um. Ou seja, ele pensou, cara, eu fazia isso com as partes do processo, agora eu estou sofrendo isso, falta esse humanismo. Eu lembrei dessa questão aí. Expedito, é muito interessante o que você falou, porque realmente eu acho que falta ao aluno esse aguçar crítico. Uma vez eu ouvi de um aluno e eu queria ouvir essa opinião, quando eu falava de racismo, quando eu falava que o Brasil foi um dos que mais por meio da coroa portuguesa fez o tráfico vindo da África e tudo mais, o quanto esse legado ele é caro à história brasileira. E uma vez um aluno meu me contou, falou exatamente assim, mas professor, por que a gente não esquece isso? Ficar lembrando isso não faz mais mal para a nossa vida? Eu ouvi isso de um aluno. O que você falaria para esse aluno? Primeiro o seguinte, quer dizer, a história existe para lembrar aquilo que de repente a sociedade quer esquecer. Nós não podemos esquecer do tráfico, da escravidão, como nós não podemos esquecer do holocausto, como nós não podemos esquecer das mazelas do colonialismo, do imperialismo, porque se a gente esquece, o que nós somos? Eu costumo até dizer para os meus alunos, nós somos a somatória de nossas experiências, de nossas vivências. E é isso que nos imporciona e que nos faz construir caminho. Nós somos fruto de uma história e a história não começou, vamos dar um exemplo aqui, eu nasci em 1960, então, a história não começou em 1960 e para que eu encontre o meu lugar no mundo, eu preciso ter elementos que antecedem a minha existência até para que eu possa agir e atuar com o mínimo de, eu vou usar uma palavra aqui, não sei se é a correta, de sanidade, não que a história vai fornecer mais dúvidas do que respostas, mas é justamente dessas dúvidas que nós precisamos para, nessa tarefa de se reconstruir a cada dia. E é por isso que eu acho que temos sempre que falar da ditadura, temos que falar do holocausto, temos que falar da escravidão, temos que falar do obscorantismo religioso na Idade Média, temos que falar da escravidão em Grécia e Roma, apesar de os gregos terem elaborado coisas maravilhosas, o que sustentava aquele sistema era uma sociedade escravista. Por que nós temos que falar isso? Para entender quem nós somos e poder potencializar e transformar a realidade que nós vivemos. Eu sou de uma geração leira, Tiago, que nós achamos que não basta apenas ler e interpretar, é preciso mudar uma realidade. E isso nos impulsiona, a gente não se omite, a gente se posiciona e por causa disso talvez a gente sofre muitas vezes, porque muitas vezes erramos. Eu posso dizer que errei mais do que acertei, mas eu não me arrependo de nenhum momento que me posicionei na minha vida. Não sei se respondi, meu amigo. Sim, é interessante, Expedito, que eu falo com a minha esposa, minha esposa também é professora, que a gente vai envelhecendo e os alunos continuam com a mesma idade. É verdade. É interessante, o nosso olhar de alguma forma muda, mas existe um atravessamento que você tocou que eu percebo muito nos meus alunos que, de alguma forma, eles acreditam, eu não sei se é a juventude e tal, de que não existiu história, de que eles são os protagonistas históricos de uma sociedade assim, como que eu posso dizer que não há esse pensamento de que existia um processo histórico e que agora há uma geração, tudo mais. nessa pegada, eu quero te fazer a seguinte pergunta, como que você acha que os livros de história retratarão o momento presente no qual nós estamos vivendo com esse atravessamento tecnológico, essa imersão no mundo digital, não sei se você viu um documentário na Netflix que se chama O Dilema das Redes, os algoritmos mexendo ali com a muçã do desejo dos usuários das redes sociais, polarizando ideias e cada dia a gente ficando mais refém das ferramentas digitais, como que você acha que os livros de história retratarão esse momento presente no qual nós estamos vivendo ali? O historiador sempre se defrontou com falseamentos da realidade ou de um determinado em função de interesses específicos de um tempo específico. Então, quando a gente trabalha hoje e eu acho o seguinte, as redes sociais, eu que fui ter telefone em casa, eu já era duplo, as redes sociais ou a internet, melhor dizendo, é uma revolução como talvez, quer dizer, em nenhum momento da história a gente teve um acontecimento que acelerou tanto. Isso, logicamente, que traz problemas e perplexidades. E uma das coisas muito presentes no nosso dia são as famosas fake news que se fala tanto e que, inclusive, decide eleições aqui e alures, vide aí o que ocorreu nos Estados Unidos na última eleição e que permanece presente. Você pode considerar a utilização das fake news como uma coisa negativa e é, porque você induz uma série de pessoas que não conseguiram constituir uma criticidade sobre aquele tema específico, uma visão ou, como que eu posso dizer, uma narrativa contraditória e até inadequada aos seus próprios interesses. A gente vê isso permanentemente. Agora, o historiador sempre trabalhou com isso. Vamos dar um exemplo aqui, se a gente for fazer um trabalho sobre o nazifascismo, você vai perceber que os dois principais líderes tanto do nazismo alemão como do fascismo italiano tinham suas redes de criação de justificativas para que aquele estado de coisas fosse aceita, como foi. Se você for estudar, vamos dar um outro pulo na história. Eu gosto, para mim, a história não é linear, a história, ela dá pulos. Eu acho que o que melhor é, se você me pedisse para desenhar uma história, eu ia desenhar uma espiral e uma espiral que, de repente, ela começa a soltar e voltar. Não existe aquela questão linear. Se você for olhar os, você falou aí dos absolutistas, os absolutistas, eles também elaboraram uma certa justificativa para seu domínio e para seu poder. Então, hoje, o desafio é enorme. Eu creio que vai mudar profundamente o nosso conceito de o que é fonte histórica. Já mudou muito. A fonte histórica, a princípio, era só o documento escrito. Hoje, não. Hoje, uma fotografia, uma pintura, um relato, claro, desde que extraído, segundo alguns preceitos científicos, são fontes históricas. Hoje, a gente tem produzido pelas redes sociais e no mundo sem fundo e sem fim, nas nuvens, uma série de informações que precisam ser visitadas. Eu acho que o grande, talvez, problema dos historiadores vai ser como preservar e conservar isso para que, no futuro, se visite e consiga construir uma visão bem próxima à realidade do que foi esse nosso tempo. Lembrando sempre de uma coisa que eu disse anterior, a história não é uma ciência do passado, a história é uma ciência do presente e são nossas inquietações no presente que nos faz visitar o passado e são as inquietações desses humanos que virão, se é que eles virão, naquele tempo futuro determinado, eu estou fazendo aqui até um, eu gosto muito de ficção científica, um exercício de ficção científica e o que eles estão procurando e o que eles estão, com o que eles estão preocupados é que vão determinar como eles entenderão esse mundo tão complicado. Olha só, eu fico às vezes muito triste porque eu vejo algumas coisas, cara, que me deixam extremamente desanimados com a humanidade, mas ao mesmo tempo eu olho e falo assim, que momento rico esse que nós vivemos, em que momento instigante. Legal. Já caminhando um pouquinho para o final, nosso tempo infelizmente está avançando. Passa rápido, hein? Passa rápido. E aí que está, eu queria pegar a palavra tempo. Na filosofia existe um filósofo do século XIX que é Bergson, que ele pensou filosoficamente do ponto de vista metafísico que seria o tempo. E nós temos o tempo da física de Newton e existe e existe esse tempo da percepção do humano. Tem um filme do Woody Allen que se chama Meia Noite em Paris, onde o protagonista revisitava alguns momentos históricos e ele sempre tinha aquela gana de ter perdido, ou seja, de ter nascido numa época errada, porque a melhor época era aquela época passada. Passada. A minha pergunta é o seguinte, existe, do ponto de vista que eu queria falar do tempo e por causa das tecnologias e tal, você acredita que nossa relação com o tempo ela está um pouco realmente modificada pelas transformações sociais? Ou seja, antigamente, quando você ia para a varanda e tomava um café e batia um papo ali, o tempo passava diferente, nós somos acometidos com esse tempo escorrendo pelas mãos quando acordamos e o zap já está cheio de mensagem e tal? Ou não? Ou você acha que isso é uma fake news desse romantismo nosso de olhar sempre as eras passadas como a melhor e a nossa nem tanto? Esse é um dos temas centrais para o historiador, o tempo. E o tempo tem muito da percepção do tempo. E por uma série de questões, nós muitas das vezes quando olhamos uma fotografia, quando sentimos o cheiro de uma determinada comida ou você citou o café, quantas das vezes você está em um determinado local e começa a coar um café e você sente o cheiro da casa, você lembra da sua avó. Minha avó essa hora fazia um café. Então, essa questão pessoal na sua relação com o tempo, ela é fundamental. Eu não consigo fazer história sem levar em consideração essa necessidade de mistura. Você tem que se misturar a isso. Para ser científico, você tem que ser humano ao extremo. E tem uma música do Caetano que ele diz o seguinte, és o senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. É uma música bonita que vale a vida. Não vou ler a letra toda, mas que ela torna essa necessidade da gente pensar o tempo a partir das perspectivas e das necessidades momentâneas nossas. Eu acredito no seguinte, um homem medieval tinha uma percepção de tempo diferente do homem moderno que, diferente do nosso, de um homem contemporâneo. Porque o tempo não é um conceito fechado, obtuso e invariavelmente sem possibilidade de mudar. Não, eu considero o tempo como um conceito bem maleável e que você vai descobrindo o seu tempo a partir do momento em que você discute esse tempo. logicamente que a nossa percepção e mudança de tempo mudou vertiginosamente com essas novas tecnologias. Eu lembro o seguinte, quando se, um estudo que eu fiz, que quando o relógio foi desenvolvido e conseguiu se produzir o relógio em larga escala, toda a sala de aula tinha um relógio. era a necessidade de um controle temporal ligado à estrutura do capitalismo nascente, em que você formava aquele futuro trabalhador a partir do horário de entrada, do horário da saída, do horário do café, do horário para isso, do horário para aquilo e etc. Então, a percepção de tempo ali estava ligada àquela situação que se estruturava na sociedade humana. E eu creio que hoje, com as novas tecnologias e as mudanças profundas que estão ocorrendo, essa visão de tempo, inclusive, eu acho que eu vou fazer aqui, nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente tinha o tempo do trabalho, o tempo do lazer, o tempo com a família. Hoje, com a pandemia, voltando a esse tema, se a gente não tomar cuidado, a gente trabalha 24 horas por dia, participa de aulas 24 horas por dia, frequenta lives 24 horas por dia e a gente não mais separa as situações. Eu acho que isso é preocupante, eu acho que a gente tem que ter muita inteligência para lidar com isso. Verdade. Não, perfeito. Exatamente essa pegada. Infelizmente, Pedido, a gente está caminhando aqui para o final, já quero lançar o convite futuramente, outro bate-papo e no final, eu sempre faço umas perguntas rápidas para quem eu estou conversando e isso é um ping-pong, tem a finalidade de a gente aproximar um pouco mais o humano dos nossos encontros. Expedito, o que você mais gosta de dar aula? Qual o tema que você acorda? Caramba, hoje eu vou falar disso. Qual é o tema que você mais gosta? Rapaz, olha só, eu gosto de muitos temas, mas, vamos supor, eu gosto muito do Brasil no século XX, eu gosto muito do Brasil no século XX, claro, eu gosto também do período colonial, mas eu gosto muito do Brasil no século XX e não tem um tema específico, não, eu gosto de períodos, períodos históricos. Legal, segunda pergunta, um filme que você possa indicar para os nossos alunos, alunas, que de alguma forma tem um atravessamento histórico, que ele possa, comer uma pipoca e também ali dialogar ludicamente ali com a história. Pô, são muitos, temos muitos filmes. Me veio à cabeça aqui agora A Missão, que é um filme, já que nós falamos do período colonial, é um filme que fala, a história é basicamente o seguinte, um padre jesuíta, um ex-traficante de escravo arrependido, que quer ser perdoado, a construção de uma missão jesuíta no sul, aqui da América do Sul e a disputa entre Portugal e Espanha e com um pano de fundo a existência ou não da escravidão do índio ou não. Robert De Niro está nesse filme, é um filme sensacional, A Missão. A gente tem outros que a gente poderia citar, mas esse foi o primeiro que veio à cabeça. Show de bola. Terceiro, qual o seu livro de cabeceira? Você visita, revisita, indica, lê, está marcado, está grifado? Camarada, livro de cabeceira, cara, tem um livro que eu gosto muito, que é Valdem, do R. Turriot, que tem uma pegada, que, na minha opinião, ele é o pai do movimento, influenciou Gandhi enormemente, ele é o pai do movimento ambientalista, por incrível que pareça, um autor americano, foi o primeiro também que me veio à cabeça. Beleza. Pegou um aluno colando na prova, o que você faz? Rapaz, eu tenho uma relação muito tranquila com relação a isso, né? Eu costumo trabalhar antecipadamente, mostrando da falta, da total, falta de necessidade disso, né? Mas eu sou da pegada de tentar educar, de tentar mostrar, de ver. Já até tirei uma prova de aluno, não vou dizer que já não fui, porque eu achei que naquele momento era o mais adequado, mas eu vou mais na pegada de tentar mostrar da falta de utilidade total desse tipo de prática. Penúltima pergunta, essa é a pergunta que eu trago mais para o tema do bate-papo. Se você pudesse citar um presidente que deu certo para a história do Brasil, para que o nosso aluno pudesse revisitar sua biografia, ou não, não existiu nenhum presidente que você ache que deu certo. Eu falo presidente porque como chefe da nação, poderia ser até outro personagem histórico, mas, enfim, pudesse indicar... Olha só, muito simples, eu acho o seguinte, Getúlio Vargas, com suas contradições e com as suas possibilidades, apesar de ter governado por mais de 15 anos como ditador, lançou as bases do Brasil moderno. E tenho mais, como posso dizer, críticas do que aplausos, mas eu acho que vale ser revisitado o período Vargas. E a última pergunta, depois de 30 anos dando aula, a pergunta é a educação transforma, Expedito? Rapaz, tem uma frase que dizia, acho que é do Paulo Freire, a educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas, as pessoas transformam o mundo. E a educação, ela é fundamental, ela é essencial e ela é transformadora, sim, desde que ela seja política e amorosa, política no sentido de fazer com que cada um discuta sua realidade com profundidade e descubra quem ela é. E sabendo que esse é um processo muito etéreo, na medida que somos transformação. Então, a educação, ela transforma, ela deve ser representada e sonho com o dia que ela seja uma mania no Brasil e que nos bares, nas segundas-feiras, a gente discuta a vitória ou não do Botafogo, mas discuta também as últimas medidas para melhorar a educação do meu filho, do meu neto, do filho do meu amigo, do filho do meu tio, etc. Legal. Muito obrigado, foi uma honra, é muito bom, eu estou com o meu manequim aqui, sensacional, sensacional. É muito bom beber de águas tão profundas do ponto de vista histórico, cultural, eu me sinto muito honrado, eu que fiquei feliz. Quero te agradecer profundamente, vai ser muito bom poder falar para os meus alunos e alunas, olha, vai lá no canal porque na playlist de história você vai encontrar ali 50 minutos, uma hora de um bate-papo muito interessante. Muito obrigado, Expedito, fica com Deus e até a próxima. Até a próxima e sempre à disposição. Obrigado, professor. Tchau, fica com Deus. Grande abraço. Obrigado.